Não significa que é mal feito quando alguém faz uma parada rápida. Esse rápido que você entendeu, que o cara fez em dois segundos, aquela história do parafusinho lá, o cara cobrou 100 conto para tirar um parafuso. Você estuda muito tempo para poder chegar ali e te dar uma solução rápida. Não é uma solução rápida. Então quando a gente grava uma banda em três dias, que a gente fez agora, semana passada veio uma banda aí no carnaval, a gente gravou em três dias o disco inteiro, dez músicas, três dias. Fez bateria, baixo, guitarra, voz, dobra de voz, solos e alta base. Tudo na fita ainda por cima, analógico. Porque os caras ensaiaram o disco inteiro durante alguns meses, sem voz. Seguiram a minha dica aí, sem voz. Então chegaram aqui todo mundo com a música muito na cabeça dele, início, meio e fim da música. Então os caras estavam muito afiados na parada. E chegaram e despejaram três, quatro músicas por dia. A gente fez as dobras no mesmo dia, fez o vocal no mesmo dia. Enfim, demorou três dias para gravar? Não. Porque tanto a banda quanto eu viemos treinando, gravando bateria. A gente veio estudando. A gente estudou o som das caixas, a posição de microfone, qual microfone que eu uso. Então quando eu vou gravar uma banda, pelo jeito que o batera toca, eu já coloco a caixa certa, já coloco o mix certo, na posição certa. Se vaza muito chimbal, não sei o que. Se o cara toca muito alto a caixa, eu já consigo botar mais afastado. O som da caixa vai ficar diferente. E óbvio que isso faz com que o som de todas as bandas que venham aqui, fica a proposta de ser diferente. E mais importante de tudo, o que você ouve é o que o cara fez. É o que o cara tocou. A gente não usa trigger, a gente não edita parado, o cara vem e tocou mal pra caralho, a gente edita tudo, mete trigger. Sabe aquela pegada de estúdio mais, infelizmente, que é mais comum, né? O cara quer agilizar o trabalho e acaba gravando um por um, edita tudo. Aí como você gravou um por um, também tem essa desvantagem. O cara grava fora de sincronia, então você tem que botar em sincronia depois, vai perder um tempão editando. Enfim, você fica costurando a música do cara pra ela ficar parecendo que é uma música depois, sacou? Então a gente, a proposta que eu tenho no meu estúdio, que é o goste de você ou não, é essa. É de pegar a banda, botar eles pra tocar e o que você vai ouvir depois são os caras tocando. A gravação que você escuta é o que os caras fizeram mesmo. Então quando você vai, o cara gravou em 3D vai ficar mal feito pra caralho. Não, o cara gravou em 3D significa que ou ficou realmente mal feito pra caralho, tudo nas coxas, ou se não ficou, porque os caras vieram há muito tempo treinando até poder viabilizar isso em 3D. É uma gravação que ficou viável em 3D. Então o que acontece? Você economiza grana, você economiza muito dinheiro de estúdio. Vou falar o preço. Neguinho gastou 7 pau, 5 pau, 7 pau. Vem cá, aluga diárias de estúdio e grava. Óbvio que você não vai ficar 3D gravando e vai embora com o disco pronto. A gente ficou 2 dias transcrevendo pro Pro Tools e editando, cortando pedacinho. Ah, deu uma mascadinha na guitarra, a gente consegue editar a batera, porque o ambiente aqui é pequeno. Então eu consigo quantizar, quer dizer, o ambiente aqui é grande, então o vazamento é muito pequeno. Eu consigo quantizar uma bateria com as sobras de instrumento e você consegue mixar isso numa boa, ninguém interfere em ninguém. Óbvio que vai interferir um micropelo ali do de baixo, mas a gente tá falando de guitarra distorcida, então isso não vai sair na música. E óbvio também que tudo em função do tempo. Ah, eu quero tocar tudo perfeito. Ok, vamos alugar um dia a mais, só pra você ficar tocando, repetindo as músicas até sair perfeito do jeito que você quer. E óbvio também que você quer que você fique tocando, repetindo as músicas até sair perfeito do jeito que você quer. E óbvio também que você quer que você fique tocando, repetindo as músicas até sair perfeito do jeito que você quer.